Toma! 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 Tô! Toma! 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 Tão a vida da roupa, tá bonita, O pai dá conselho pra mim Minha mãe já disse que sim Os TPC fiz até ao fim Três detalhe hoje na mesma assim Toma a tua filha e me trouxe de ti Quando a mena sobre pra mim Toda a flachada é como o pudim Este é um atroz, já fiquei sem dinheiro Nada num banco, parti-me a ter Pra namorar e não ter, eu recebo O pai da conselho, pra ficar com medo Tente na copa de fulim, o pai da conselho pra mim Minha caixa de se quisim, de ver se fito de rompim Pois nada não estou bem passivo, um ato de fulim de tudo de mim Por a vida se vem pra mim, toda afrouxada que eu não pude Já me amei algumas vezes de mim, mas este foi o melhor polido sempre Obrigado, obrigado mesmo por estar com isto